Antes que o médico entre no centro cirúrgico, ele deve trocar suas vestimentas, depositando suas roupas normais em armários e pegando as suas roupas do próprio centro para evitar carregar possíveis micróbios desencadeadores de infecções. No vestuário de um centro cirúrgico há exatamente 30 armários, cada qual para o uso individual. Se no instante em que dois médicos desse hospital entram no vestuário para mudar suas roupas, apenas oito dos armários estão desocupados, quantas opções eles terão para escolher seus respectivos armários? Bom, aqui a gente pode utilizar o princípio que também está da contagem ou a gente pode utilizar arranjos. Vamos ver pelo princípio que também está da contagem. Olha só, nós temos aí dois médicos, o médico 1 e o médico 2. Aí eu pergunto a vocês, quantas opções de armários o médico 1 pode escolher? Com certeza ele tem oito opções ao seu dispor, já que tem oito armários livres. Uma vez que ele escolhe o seu armário, o médico 2 só tem sete opções. E aí, como o conectivo que conecta os dois é primeiro o médico 1 escolhe e depois o médico 2 escolhe, a gente vai multiplicar esses valores e o oito vezes sete dá cinquenta e seis. Então a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra D. Agora, se a gente quiser utilizar arranjos, como é que a gente pode fazer isso através de arranjos? Veja, temos trinta armários disponíveis e queremos, desculpa, temos oito armários disponíveis e queremos escolher dois. São dois métodos entre os oito armários disponíveis. Então, lembre-se, na combinação, a ordem que eles escolhem não interessa, não importa. Lá no arranjo, importa. Então se eles trocarem a ordem, é um escolho diferente, é uma organização diferente. Realmente, se eu escolher o armário cinco e você escolher o armário sete, eu fiquei com minha roupa no cinco e você no sete. Se eu escolher o sete e você escolher o cinco, a gente inverteu isso e são coisas diferentes. A minha roupa não vai estar mais no cinco. Então, a troca de posição gera um novo resultado, por isso que a gente está utilizando a arranjo. E a arranjo, a gente sabe que essa ordem importa. Então, o arranjo de oito tomados de dois a dois, que é oito fatorial sobre seis fatorial, que é oito vezes sete, e o seis fatorial cancela com o seis fatorial, ficando aí apenas cinquenta e seis, e aí corroborando que a alternativa correta realmente é a alternativa letra D. Então, para essa questão, a alternativa letra D, utilizamos ou um arranjo ou o princípio fundamental da contagem.